Reforma tributária aprovada. E agora, Altair, o que vai ser da microempresa, da pequena empresa, do microempreendedor individual, da grande empresa com essa reforma? Vai aumentar o imposto? Vai diminuir? Vai afetar o nosso dia a dia operacional do nosso negócio? Então nós tivemos a promulgação da reforma tributária pelo Congresso e agora nós entramos numa fase de implementação. Só que aqui nesse vídeo você vai saber tudo sobre isso e das informações que são principalmente relevantes para você já aplicar no teu dia a dia. Seja bem-vindo ao canal do Sebrae Talks, o canal que mais ajuda empreendedores aqui na internet pelo Sebrae e você também tem acesso a vários conteúdos gratuitamente, que os links estão aqui na descrição para você também poder fazer o download. Agora, quando nós falamos de reforma tributária, eu como contador entendo que vai impactar sem dúvida nenhuma a forma de fazer negócio no Brasil, tendo em vista que vai mudar totalmente a sistemática de recolhimento dos impostos. E uma das coisas que a gente precisa entender é que a simplificação com certeza vai melhorar o ambiente de negócio no Brasil, tendo em vista que a gente tem muita dificuldade de empreender no Brasil por tanta burocracia, por tanta regra que nós temos. Então, o primeiro momento, a reforma tributária, ela traz uma simplificação do processo, que é o quê? Tirar toda essa regra que a gente tem do PIS e COFINS, por exemplo, e trazer para a CBS, que é a Contribuição de Bens e Serviços, e pegar o ICMS e o ISS, trazer também para o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que vai simplificar numa única legislação. Então, o primeiro de tudo, dentro desse arcabouço de legislação que nós temos hoje no Brasil, e que fica impossível de ser acompanhado, nós vamos ter uma eliminação de todas essas regras. Então, existe uma lei do PIS e COFINS imensa, com muitas regras, com muitas situações, e essa lei vai deixar de existir. Existem também regras estaduais sobre ICMS nos 26 estados e no Distrito Federal, que, infelizmente, cada um tem as suas peculiaridades, as suas particularidades, e que atrapalha muito o ambiente empresarial no Brasil. Por quê? Porque se você empreende no Brasil em um estado e você vende para esse outro estado, você tem diferencial de alíquota, você tem instituição tributária, vai precisar ser considerada uma série de regras que afetam o resultado final, principalmente pelo trabalho que dá, e principalmente o recolhimento dos impostos, que você pode recolher muitos impostos de forma errada e depois, lá na frente, ser também penalizado. Então, isso é muito importante ressaltar, que a simplificação do processo vai ajudar muito o empreendedor a ter mais segurança. Então, esse é um ponto realmente muito positivo. Outra situação é o próprio ISS. Nós temos mais de 5 mil municípios no Brasil, e cada um tem uma regulamentação específica de ISS dentro do seu município. Isso dificulta muito. Por quê? Porque se você presta serviço no município e você está sediado em outro município, a regra pode mudar. Se você está sediado no município e presta serviço para vários outros municípios no Brasil, a regra também pode mudar. Então, por quê? Porque você automaticamente é obrigado a analisar a legislação de cada município e isso vai acabar também com o IBS. Então, quando a gente olha para essa reforma tributária, a gente olha também com esse olhar muito significativo de resolver um dos problemas graves, que é a burocracia no Brasil. Então, isso vai ajudar muito. Muita gente me pergunta assim, Altair, vai afetar o regime do MEI? Não, não vai afetar o regime do MEI. Altair, vai afetar o regime do Simples Nacional? De imediato, não. Mas pela sistemática de cálculo dos impostos, a gente percebe que vai afetar a sua relação de Simples Nacional com outras empresas de lucro real, por exemplo. Por quê? Porque hoje, dentro do regime do Simples Nacional, tem a questão da transferência de crédito. O que crédito você transfere hoje? O crédito ICMS. O crédito PIS e COFINS, do ICMS, você consegue fazer essa transferência. Quando a gente tiver a pós-reforma, não vai haver essa transferência. Por quê? Ou você vai optar pelo regime da reforma, pelo IBS, e calcular ali o imposto de forma igual tem hoje no regime periódico, quando você tem entrada e saída, você pode fazer a compensação, e você também pode transferir todo esse crédito. Então, vai ter uma legislação específica para isso, que mesmo quem estiver optando manter no Simples Nacional e for comércio, por exemplo, pode querer calcular o ICMS por fora, dentro do novo regime, para poder fazer essa transferência de crédito. Então, isso vai ser discutido um pouquinho mais na frente. E o ISS vai também afetar um pouco. Por quê? Porque nós vamos poder, na nova reforma, abater também as despesas que você tem de serviços, por exemplo, contratados, que vai abater mesmo você sendo tributado pelo seu faturamento, você vai poder abater essas despesas para poder chegar no valor ajustado lá, para poder tributar. Então, quem também não tiver essas despesas, também será muito afetado na prestação de serviço, no seu imposto que você vai pagar. Porque, teoricamente, o imposto deve aumentar para que haja uma compensação. Não temos uma líquida de imposto ainda, está certo? O imposto ainda está sendo definido. E vai ser definido agora, a partir de 2024. Então, o que vai acontecer? Altair, a reforma tributária, ela entra em vigor agora? Não, ela não entra em vigor, ela entra num processo agora de regulamentação, onde há leis que serão criadas para que possam, lei complementares, leis ordinárias, que possam complementar agora o que foi discutido. Porque a PEC, ela fez o quê? Ela mudou a Constituição Federal. Porém, para operacionalizar tudo isso, agora a gente tem que trazer para as leis complementares e trazer as leis estaduais, municipais, para regulamentar todo o processo. Então, o que se espera? Que a partir de 2024, a gente não tenha nada mudando na sua empresa. 2025, também não. 2026, começa a mudar. Porque em 2024, 2025, serão feitas as leis, serão editadas todas as leis complementares que regulamentam, ou seja, que falam como será feito o processo, quanto será distributo, como vai ser no Estado, como vai ser no município. E aí, a gente vai ter toda uma regra sendo divulgada para que, no final, a gente consiga passar para o próximo regime. Então, a partir de 2026, a gente começa a implementar o novo regime, e vamos fazer paralelo. Então, o ICMS, o ISS, vai continuar existindo, e a gente vai continuar fazendo isso, alguns testes, para fazer paralelamente o processo com uma legislação e com uma autorização. Vai ser um pouco burocrático no começo, porque vai ter que trabalhar com os dois conhecimentos. Mas a legislação, a própria reforma, trouxe que a gente vai começar a fazer o processo de extinção do ICMS e do ISS, por exemplo, que vai virar o IBS, só em 2029. Então, de 2029 a 2033, nós teremos gradativamente a descontinuidade desses dois impostos, e aí sim a gente terá o IBS e o CBS, né, e o IBS trabalhando ali na sua plenitude. Então, eu queria trazer um parâmetro geral para vocês que estão aqui no canal do Servai Talks, para entender a legislação, mas claramente, o que você precisa entender é que não vai mudar nada agora em 2024, não vai mudar nada agora em 2025, está certo? E vai começar a alterar em 2026. Também, algumas atividades serão um pouco, digo penalizadas, tendo em vista que vai aumentar sim os impostos para algumas atividades. Terão algumas atividades que eles chamam de imposto seletivo, que nós teremos também uma redução, transporte, alimentação, cesta básica, saúde, está se prevendo também uma redução de alíquota também para essas atividades, para começar, continuar fomentando essas questões básicas da sociedade, mas nós provavelmente teremos um aumento de tributação aí na prestação de serviços, principalmente, que a gente vai acompanhando. Então, o que eu vou te pedir? Você continue acompanhando o nosso canal, Gerando Empreendedores, continue acompanhando também aqui o Sebrae Talks, que eu vou trazer conteúdos aqui dentro para que você possa realmente aprender. Então, eu vou voltar sempre aqui para a gente falar sobre isso, vou trazer mais conteúdo e pode ter certeza que você vai estar sempre muito bem informado aqui no Sebrae Talks. Combinado? Então, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe esse conteúdo para o máximo de pessoas possíveis possíveis e não deixe de visitar lá o nosso canal Gerando Empreendedores, que vai ser muito bom poder te ajudar por lá também. Tá bom? Um grande abraço e até nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho